Está aqui o vereador Encargo, o Marquinhos, o meu secretário, o Tarinho, os navegadores, o Jornal, o Sônia de Vidas, a Maulinha, a Folha Jornal, o pessoal da Montal, o Dr. Júlio, a Vívia. Eu queria fazer também aqui uma síntese de uma indicação que eu fiz, até para essa não ter conhecimento da área de saúde e nem de pedagogia. Eu fiz, conforme as nossas reclamações, eu pedi que fizessem a indetização nos voeios da cidade por causa do pernilogos. Me encaminharam, quando eu me engano a resposta, que lei ambiental, tal, tal, tal e proibido. Gente, isso é piada na casa, gente. Eu trabalhei na pedagogia, eu jogava o produto químico dentro de uma cisterna, na medida certa, na quantidade certa, do qual o proprietário podia tirar a água e tomar, que não fazia mal. Eu subi em cima de uma casa, que não tinha tampa caixa, a gente, conforme ali atrás, a gente colocava o produto certo. Será que tem empresa especializada no Brasil para especializar o voeiro, do qual o produto químico, não vai atingir rio, não vai atingir peixe, a fauna e a flora do nosso município, dos outros municípios? Isso aqui é só o cotidiano, que vem só o produto químico, de barra pesada, para contaminar o nosso rio. Contaminar daqueles coisos no fundo da minha casa lá, a céu aberto, o mau cheiro, que nunca me preocupou se canalizar, tirar aquele esgoto, fazer o tratamento de esgoto. Eu estou correndo atrás de projetos, no meu bolso, para levar ele para nós ontem, eu estava enquanto organizava, ficar nos medos, ver se canaliza aquilo lá. Aqui ninguém vê. Aquilo não traz doença para a sociedade, não traz doença para as crianças da Santa Rita ali, que está desbarrancando. Aquilo é uma maravilha, aquela trata de peixe, olha. Acho que ali no Rio de Janeiro tem tubarão de dois metros, tilapia para ele, vários peixes gêneros. É maravilhoso. Existe empresa especializada, do qual tem terrenos adequados, que combate o mosquito, o perronco, sem atingir o lençol preático, a água dos nossos rios. Isso que eu falo para a Maria Adelaide. Eu mandava uma resposta aqui, para fazer piada, né, cara? A vereadora Maria Vecida fez também um ofício, juntamente com o diretor da Copasa, em Alvenas, e ele viesse que ia usar a tribuna hoje, explicar sobre a Copasa. Ele mandou pedir desculpa à vereadora, que ele tinha um compromisso em Belo Horizonte, e pediu para passar para vocês, vereadores, que quisessem, não só aos vereadores, como à sociedade, fazer perguntas para os vereadores, que fosse elaborado, e a gente caminhar para ele, que ele vai trazer material para o Horizonte, de Varginha, e apresentar aqui, não só para os vereadores, como para a nossa sociedade. É igual ao aumento de salarial, e o governador, eu só vou encarar, e só vou encarar o público. Isso não vem agora, não. Desde quando eu entrei na prefeitura, em 89, governo dá 10%, prefeito dá 5%. Governo federal dá 1%, prefeito dá 7%. Isso, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Hoje, se for ver a nossa perda salarial, é mais ou menos 200% do funcionalismo do povo. Eu acho que, mais que justo, tem as letras dos funcionários, que estão defasadas, fazer uma reforma, adequar as letras, conforme o vereador de justiça, o funcionário ganha 724, se for descontar, cai para 600 e tanto. Se ele é um funcionário velho, isso é visto? Adequado as letras dele, que às vezes vai por 100, 900, se descontar os 11% do instituto, ele volta para os salários de 724. E que o prefeito tenha consciência, exatamente com os funcionários, secretários, que dê o aumento dos funcionários, professor, braçal, lixeiro, cantineira, motorista, em especial a todos os funcionários. Isso, as instituições são merecedoras, trabalham, e lutam em prol da nossa prefeitura, e em prol do nosso princípio. Às vezes as pessoas da sociedade que dizem, ah, por lá não vale nada, ou um funcionário ruim, isso, aquilo. Mas o salário baixo desmotiva o funcionário para pagar. E quando você ganha bem, tem como cobrar. Olha, você ganha tanto, o seu salário é tanto, vamos fazer isso dessa forma, a pessoa se motiva com o salário, porque ele sabe, chega lá na frente, tem isso, tem aquilo. Porque já imagina, gente, um funcionário, um salário mínimo, que paga aluguel, até a esposa, dois filhos, água, luz, mercado, farmácia, não é fácil sobreviver. Então, vamos ter consciência, vamos refassar o salário, aumentar o salário dos funcionários de uma forma adequada, que todos sejam bem-vindos. Próxima reunião ordinária, dia 1º de abril de 2014, encerramento, nada mais se abençoa e para encerrado, a reunião é agradecida pela presença de todos.